Com bofas da cara, toques do peito, puxadas do cabelo. E quem não dizia a história, éramos nós. Luís a saírem com três galhetas, duas garraças partidas na cabeça. E quem não dizia a história, éramos nós. Nós vimos muita coisa nesta vida. Facts. Facts, B. Então, chame-me Rafi, que ancião. Ok. Pois é, não, Simmanuel? E andou-te. Pois é, não, Simmanuel? É. Nós vimos pessoas abaterem com a cabeça da mulher na parede. Eles estão casados. A vida é complicada. Não brinca. Não brinca. Amém. 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 Isso aqui é uma música. Estava cortando o cabelo, mano. Na televisão estava dando o quê? Ah, lá em quem? Amém, mas em filme, tipo, em três dentes. Não é três dentes, mas eu filmei aqui, por exemplo. Mano, eu estava do gênero. Eu estava de porra, até dar renda. Mano, bastou assistir assim cinco segundos. Fiquei já até o fim. Cala a boca. Mano, aqui não me pulou, mano. Mas eu não se pasou. Eu não me pulou. Tome, tome. O queObví. É tudo bem. Como essa a música. Tá, inclusive de a militante, de não cura o movimento da vamos. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL